Está no ar a edição 1531 do Boletim Informativo do Sistema FAEP Senar Paraná. Confira as oportunidades e ameaças que envolvem a cultura do milho no Paraná. Por um lado, o cereal atinge os preços mais altos da história e novos investimentos na cadeia de proteína animal prometem aumentar a demanda nos próximos anos. No entanto, a praga da cigarrinha do milho coloca em risco a produtividade das lavouras paranaenses. O consumo de carne bovina recuou significativamente no Brasil, atingindo o mesmo patamar de 15 anos atrás. Apesar disso, o setor tem boas perspectivas, principalmente devido ao futuro reconhecimento internacional do Paraná como área livre de febre aftosa sem vacinação. O status deve colocar as proteínas do Estado nos principais mercados do mundo. Leia também sobre o workshop realizado com a Comissão Estadual de Mulheres da FAEP, criada recentemente com o objetivo de fortalecer a representatividade feminina no campo. No encontro, produtoras rurais de todo o Paraná puderam compartilhar experiências e alinhar diretrizes de atuação. O boletim informativo está disponível no site www.sistemafaep.org.br. Para ficar por dentro das notícias do agro paranaense nacional, acompanhe as novidades nas nossas redes sociais. Boa leitura! Boa leitura! Boa leitura!